Vamos a isso. O Pingo Doce finalmente chegou a Vila Moura. Ai, que tão bom, tão quentinho, deve estar maravilhoso lá. Vamos perceber com a nossa querida Sara Santos como é que os Algarvios receberam esta boa nova. Esta semana estamos no Algarve para acompanhares a abertura de uma nova loja Pingo Doce. E como já reparou, estamos em Vila Moura. Escusar de dizer que temos uma loja mais bonita, mais moderna e com variadíssimas comodidades pensadas para si. Agora acompanhe-me ao interior porque eu já estou muito curiosa para saber quais as novidades. Leonardo Pimenta é o gestor de loja Pingo Doce. Vila Moura agora fica mais rica com a chegada desta nova loja, não é assim? Sim, sem dúvida. Foi o que disse. Tivemos um feedback muito forte dos clientes, semanas antes da abertura da loja. Nesta zona geográfica não existe nenhum supermercado aqui nas proximidades. O mais próximo será a quarteira, desta dimensão. E por outro lado, conseguimos oferecer uma oferta diferenciada em que a Mil Solutions, a nossa comida fresca, assume o papel principal, é a grande anfitriã, em que dispomos de uma linha em que podem tomar as suas refeições na hora de almoço, nas 11h30 às 15h30 e na hora de jantar das 17h30 às 21h30. Célia Araújo é responsável da área da comida fresca do Pingo Doce. Explique-me o que é que nós podemos encontrar aqui para levarmos, para fazermos uma refeição na praia ou em casa com família e amigos. Podemos experimentar as nossas maravilhosas sanzas, feitas por nós, com ingredientes frescos, tudo de marca Pingo Doce. Podem levar a nossa comida fresca, que é confeccionada na nossa cozinha, tudo de forma tradicional. É só pegar e levar, tem muitas saladas, muita variedade, portanto tem muita opção de escolha mesmo. Estamos no Algarve. O que é que não pode faltar aqui no meu cesto de compras? Um bel sominho de laranja, como é óbvio. E o que é que vocês estão a achar do facto de termos aqui pronto a levar, com tudo o que é preciso para o almoço ou para o leixo na praia? É um espetáculo, é só chegar aqui e levar para casa. O que é que vocês estão a achar desta abertura do Pingo Doce? Muito acolhedor. É? É. A loja é bonita, moderna? Moderna, sim, também. Otília Santos e José Rui. Eu vejo que têm aqui um carrinho recheado. O que é que acharam desta nova loja? Muito bom e fazia imensa falta, porque é muito perto da nossa casa e tínhamos sempre que se deslocar e gostei muito. Está tudo muito bom e muito agradável. Muito bem. E já ouviram falar que temos aqui agora um restaurante, não é? De comida fresca. Sim, eu gostei pela inovação. Vila Moura ficou mais rica então agora? Sim, mais agradável. Mais agradável. Sim, sim, sim. De facto. Quase bem que vêm em casa de comentar o restaurante. Eu já disse à senhora, eu vou vir breve com os meus netos, mas o meu marido não é muito de vir. Comer fora, não é? Ele prefere comer em casa. Agora eu e os miúdos, quando viermos da praia, garanto-lhe que venho cá muitas vezes. E também antes de ir para a praia, pode passar por aqui e levar, porque já tem tudo pronto. Por isso, venho de certeza absoluta. Muito bem. Eu passo às vezes aqui e estava a ver estas obras e não sabia o que é que ia sair. Ontem recebi uma mensagem no telemóvel e então vim ver. Geralmente é o Pingo Doce que eu faço as minhas compras em Almacil.